Colocamos like aqui agora Olá Salve, salve galera Sejam vocês muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de 10.000 e 21.000 mobile rapaziada E hoje vamos jogar as partes aqui beleza Estamos na era final do PES 2021 mobile galera Porque Hoje é o dia de jogar PES antes do lançamento dele Meu Deus gente Que isso pra Galera pra quem é novato Se inscreva no canal Deixe seu like Vamos ver aqui E E Isso que estou fazendo E compartilhem Seus redes sociais e Instagram Que vocês cantam Vou ver a mão Sai Raul E Benzai 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 Vai E É difícil Mano Bande Esse que eu acabei de colocar aqui é brabo mano Boleza Dorme E o Fernandes Eu Bates E vaiph R E vai me chamar. Não me chamar, hein? E vai me chamar. E vai me chamar. Mas antes dele, eu rodei mais de um dia. Não, esqueci de fazer o que o cara me falou no timófilo. Sai daí, mano. Olha lá o Tintroman cabeça, velho. E corta aí, é assim. Falta. Fala, Léo Rocha. Fala charada, beleza? Mãe, se muita gente já vai estar morrendo. Você vai, né? Olá e bem-vindo ao que o que aconteceu no mundo? Não há nada mais nada. Váquio, váquio. 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 Boa. Ah, não vai dar, mano. Não vou conseguir. Peguei seu inferno lá. Vai de la calma! Vai de la calma! Vai de la calma! Vai de la calma! Ah, desvio! Uma! Ela acabou de me dar uma dica e eu nem seguia ela ainda. Agora a gente tem que selecionar o que eu fazia esse. Selecionar o que o zagueiro volta para trás e a porco ali não paga em cima. Vai, zaga! Vai, 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 vai! Toma! Não, vai de la calma! Não, vai, vai! Não, vai, vai! Qual que é você me perguntando de correr? Vai de la calma, bado! Calma, acho que eu não tô... Deixa eu ver aqui se eu tô correndo. Acho que eu tô correndo, velho. Acho que tá acelerando o dinheiro, velho. Boa Olha a casulha, salve Boa 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 Boa